O que não dá? Impossível cervejo, Senhor, o resto não tem tudo que eu não sei contar, não sei contar, só coisas lindas que eu tenho pra te dar. Quando eu não vejo uma boa, impossível cervejo, Senhor, a primeira vez será a cidade. A segunda carreira é tarde, agora já sei, a onda que seguirá o mar e as estrelas que esquecemos de cantar. Sentei na torna da noite, meu amor, nesse rio, meu. Sentei na torna da noite, meu amor, nesse rio, meu amor, nesse rio, meu amor. Sentei na torna da noite, 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 meu amor. Talvez no dia, talvez no dia Mas eu não quero Em batuco, na chimbamba Minha vida é o que lhe está bem Mas eu não quero Em batuco, na chimbamba Minha vida é o que lhe está bem Eu quero viver, é claro que eu quero viver É mesmo que você ainda não tem que se esquecer Que você gostaria de esquecer e esquecer de sua vida Mas eu quero viver em paz, eu quero viver em paz Minha vida é uma vida, eu quero viver em paz Amém. 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 Amém.